Vamos falar primeiro do jogo, eu sei que você já queria falar algo do lance, Lofre. É o pênalti, né? Claríssimo. Mas vamos falar do jogo, porque é uma discussão que a gente já bateu várias vezes nessa tecla, né? Que o time reserva do Fluminense é um time muito bom, mas os resultados até agora não apareceram, né? Pois é, mas tem uma diferença atualmente entre o time reserva e o time titular do Fluminense quando disputa o campeonato carioca. O time reserva joga com vontade, joga com disposição, pode até não se encontrar, pode até ter um pouquinho mais de dificuldade que não deveria ter contra as equipes pequenas, que são equipes mais fracas, mas joga com disposição, joga buscando resultado. Por quê? Porque esses jogadores querem espaço. A gente viu o gol do Thiago Carleto. O Thiago Carleto é um jogador que está pedindo espaço no time titular, que pode chegar a tomar a posição do Carlinhos. Ele já é o segundo gol que ele faz, né? Eu acho que dentro do time titular, do time reserva, tem o Araújo se destacando, o Thiago Carleto, né? Que é um lateral que vem do América Mineiro, né? Fazendo dois gols. Eu acho que o Carlinhos tem que começar a jogar mal, jogar melhor, porque não jogou bem na partida anterior contra o Boa Vista, né? Foi, inclusive, vaiado em alguns momentos do jogo. Tem que tomar cuidado o Carlinhos, porque eu acho que ele pode perder. Pode ser o primeiro a perder uma vaga aí no time titular do Fluminense. Também se fala aí no Gian, no lugar do Diguinho. Bom, a partir dessa semana nós vamos ver o que o Fluminense tem a oferecer, porque até agora pode ser utilizado qualquer tipo de justificativa. Agora, mesmo tendo justificativa, o fato é que o Fluminense está colocando sua participação na Taça Guanabara em risco. E o Fluminense, com o elenco que tem, ele não pode aceitar disputar apenas uma competição. Ele tem que jogar para ganhar tudo que ele estiver disputando. Se o Boa Vista, Boa Vista e Volta Redondo se enfrentam amanhã, de qualquer maneira o Fluminense volta para a terceira posição, acontece o que acontecer. E se o Boa Vista vencer, o Boa Vista abre três pontos em cima do Fluminense. Então os resultados têm que começar a vir, seja com o time A, com o time B, com uma mescla desses times, com quem estiver jogando melhor, com quem estiver jogando com mais vontade. Os resultados têm que começar a aparecer, não só no Campeonato Estadual, mas também na Libertadores, que é o desejo do torcedor do Fluminense. Mas o Estadual não pode ser deixado de lado e, nesse momento, o Estadual parece que está sendo comprometido pelo Fluminense. Enquanto aquele último lance, pênalti claro, né, Lufru? Ah, pênalti claro, né? Acho que o auxiliar está ali para dar essa falta, ele tem que ter a percepção do local da falta. E o Rafael Rezende percebeu no momento da transmissão, a gente percebe logo no primeiro momento que vê o lance, que o toque foi dentro da área. A gente está vendo aí de novo esse belíssimo gol do Thiago Carleto. É uma ótima opção nessas finalizações de longe e em cobranças de falta também. É uma boa arma para o Fluminense aí, mas também concordo que foi pênalti. Agora, eu acho que, para o árbitro, ali no nível do campo, né, que o árbitro acompanha, passa a ser um lance um pouco mais difícil. Eu acho que o Bandeira podia auxiliar um pouco melhor, porque está mais próximo do lance. Mas o índio, né, o apelido do árbitro, esqueci o nome dele agora. Luiz Antônio. Luiz Antônio Silva Santos, né? O índio, ele estava mais distante, fica um pouco mais difícil para ele. Mas, a gente vendo por cima, fica claro ali que foi pênalti que foi Dandani. Agora, André Lofredo, primeira vez em que o Fluminense pôde contar com o Thiago Neves, né, nessa temporada. O que você achou da atuação dele? Muita gente falou que foi uma atuação discreta, você concorda? Foi uma atuação discreta, mas a gente tem que levar em consideração o tempo que esse jogador está parado, né? Então, a questão da movimentação e da participação do jogo, eu acho que foi um ponto positivo. Evidentemente que ele pode contribuir muito mais do que ele contribuiu hoje, né? Pode participar mais, pode criar mais lances de perigo. Mas, para uma primeira partida, né, e sem ter treinado com os seus companheiros, né? Porque não fez nenhum treino coletivo com esses jogadores, não está acostumado a jogar com esses jogadores, a servir bolas para esses jogadores. Então, eu acho que tem um ponto positivo, que é a movimentação, que é a participação, chamar um pouco o jogo para ele. Acho que o Fluminense precisa de jogadores que façam isso. Aliás, quase todos os clubes precisam de um meia, né? Aquele meia que a gente está falando que falta na maioria dos clubes do Brasil. O Thiago Neves é um cara que pode suprir a ausência, né? Que pode resolver esse problema. E acho que chamar o jogo, participar do jogo, já é um ponto positivo para ele começar a ganhar ritmo e se entrosar com os seus novos companheiros. Então, não dá para cobrar dele uma participação de alguém que esteja em ritmo de temporada. Acho que ele vai ter muito a acrescentar ao Fluminense, mas para esse primeiro jogo que foi feito, acho bem satisfatório. Eu acho que o Thiago Neves deve ter faltado ritmo, deve ter faltado entrosamento e ele deve ter sofrido com o calor, né? Porque certamente ele não está 100% fisicamente e hoje no Rio de Janeiro fez muito sol, muito calor, né? O jogo foi em volta redonda, muito calor e ele deve ter sentido isso aí também. E aí